Todo mundo preparado para a nossa atualização de produtos da linha Bruna Tavares? Vai ter muita coisa imperdível, dicas sensacionais e dessa vez a gente vai começar desde a preparação de pele com os produtos de skincare da marca até o último lançamento, o tão falado BT Lip Shape. Vamos testar todas as cores, tá? E como eu quis mostrar tudo e fazer o Paracasa bem feito, esse nosso especial acabou ficando longo, então eu dividi em duas partes e hoje vocês conferem a parte 1. Bora lá! E aí meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. A linha Bruna Tavares me enviou esse press kit maravilhoso, gente, com todos os BTs Lip Shapes, que são os lápis de contorno, na verdade é lapiseira, uma lapiseira de contorno labial. E aí falei, ah, não vou só testar as cores, né? Vou aproveitar e fazer uma make completa, porque eu sei que muita gente gosta desse tipo de vídeo e vai ser uma oportunidade para vocês verem aquilo que eu ainda continuo usando, para a gente dar uma apanhada geral em tudo que tem por aqui de linha Bruna Tavares. Já vai se acomodando aí para me assistir e não se esquece de curtir esse vídeo, porque isso ajuda no alcance do canal, gente, pelo amor de Deus, me ajuda! Se inscreve se é sua primeira visita por aqui e compartilha com o maior número de pessoas que vocês puderem. A Bruna me mandou, antes de mandar esses Lip Shapes, produtos para pele, porque quem não se lembra ou quem não sabe, a linha Bruna Tavares também tem uma linha de skincare, tá? Todos os produtos da linha de skincare da Bruna Tavares são testados dermatologicamente, são cruelty free. Deixa eu só ver aqui se eles são vegan. Sim, olha só, tá escrito aqui, produto vegano. Eu tenho o Water Cream, que é um hidratante facial, tenho o Balm Mask, que é um 2 em 1 Balm e máscara labial e também o BT Eye Cream, que é creme para a área dos olhos. Tem ainda um outro produto dessa linha de skincare, que eu já uso há muito tempo e já apareceu várias vezes aqui no canal, um dos meus queridinhos, que é o Cherry Blossom BT Oil. Gente, esse produto aqui, cara, faz milagres. Eu amo ele de paixão. Já tô no meu segundo frasco, mas hoje especificamente eu não vou usá-lo, porque eu vou usar a BT Skin, que é a base da Bruna. E daí, como ela já é uma base bem hidratante, eu não gosto muito de misturar o BT Blossom com a base. A minha base é a T50 e ela está nesse frasco porque eu não dei sorte com a minha embalagem da base. Eu tive alguns problemas de vazamento e tal, e era uma época, quando eu comprei, que eu tava viajando muito. Será que tem que abrir aqui? E daí... Ah, não. Começa a sair. O negócio vazava na minha necessaire, vazava na minha bolsa. Era uma confusão. E eu amo muito essa base. Então, eu falei, vou trocar de potinho. Gente, que hidratante cheiroso. Hum, meu Deus. Que cheiro gostoso. Nossa. Eu sinto que a textura desse hidratante é aquosa. Então, é aquele hidratante bem leve, que até as peles oleosas vão se sentir, assim, confortáveis ao utilizar. Sinto uma hidratação instantânea. Aqui tá falando que é um hidratante facial leve e refrescante, realmente. Ideal pra ser usado no dia a dia. Sua fórmula é enriquecida com o ativo Oil City, que controla a produção do sebo. Olha aí, peles oleosas. Reduzindo a oleosidade e a aparência brilhante da pele. Possui também o Gatoline Renew, um ativo multi-benefícios que auxilia na luminosidade da pele. Além de proporcionar a pele mais uniforme e hidratada. E aí tem outros benefícios, como redução de linhas finas, melhorar a elasticidade. Tem niacinamida, tem extrato de cherry blossom, tem vitamina E. Gente, sucesso esse hidratante, viu? Nunca tinha usado, mas como primeiras impressões eu gostei muito. Fora as embalagens também, que são lindíssimas. Eu amo essa pegada de bisnaga. Principalmente essa bisnaga, que a pontinha é de conta gota, gotejadora. Porque evita que você entre em contato com o produto. Agora eu vou usar o BT Eye Cream. Precisamos de BT Eye Cream. Nossa, passei muito. Meu Deus! E os ativos desse Eye Cream são diferentes do hidratante, tá? Porque como é específico para a área dos olhos, ela buscou incluir ingredientes que performem bem nessa área, que atendam as necessidades das nossas linhas finas, certo? Então, aqui tá falando que é o hidratante facial, de textura leve, realmente confortável. Tem gatuline Link & Lift, extraído das flores do castanheiro, proveniente da região da França. Olha que chique! Meu Deus! Esse ativo ajuda a restaurar a textura da pele ao redor dos olhos, atenuando linhas finas e formação de rugas. Aí também vai ter o gatuline Renew. Vai ter niacinamida e extrato de cherry blossom e vitamina E. Vou passar também o BT Balm Mask. Vem... Ui! É bem oleoso, olha. Tá dando pra ver? Gente, amei! Eu não tinha nenhum produto Balm para os lábios, que a textura é assim, mais óleozinho. Geralmente lip oil... Os lip oils que eu tenho aqui são mais pra gloss fininho do que essa textura oil mesmo, sabe? Então eu acho que, sem dúvida, esse aqui vai hidratar bastante. Esse aqui pode ser usado como Balm ou máscara, no sentido de que você pode deixar agir por um tempinho e depois pode retirar, entendeu? E ele tem extrato de cherry blossom, extrato de camomila e vitamina E. Também tem manteiga de karité ou óleo de coco. Primeiras impressões aprovadas? Me conta aí nos comentários, gente, se vocês já testaram alguma coisa dessa linha de skincare da Bruna Tavares. Eu tenho umas outras coisas também, do tipo máscara, exfoliante. E se vocês quiserem, eu posso trazer num outro vídeo. Pele devidamente preparada, agora eu vou aplicar a minha BT Skin. E, meu Deus, se teve uma internet que reclamou, foi a nossa, né? Por causa dos produtos que estão em falta, especificamente a base da Bruna, está em falta, não está tendo reposição. E aí teve muita reclamação, está tendo muita reclamação, mas a Bruna fez um esclarecimento informando que é porque, se eu não me engano, alguns ativos, como que chama, gente? Não é ativos, não. Insumos. Alguns insumos estão em falta. E, tipo, isso não depende dela, certo? Ela fez a base dela com um insumo X lá, não está tendo esse insumo, ou, então, meio que ela não está conseguindo fazer essa entrega. Tem resenha aqui no nosso canal já, sobre essa base. Eu gosto bastante. Ela tem essa pegada que é mais serum, glow, hidratante. É uma base perfeita pra quem tem mirinhas finas, pele madura. Tem muita gente que tem medo desse tipo de textura. E eu já conversei com vocês a respeito da preparação de pele, selagem. Então, ó, eu acho ela perfeita para todos os tipos de pele. Além de ficar lindíssima, gente. Olha isso. Eu estou usando o tom T50, mas eu desconfio, tenho uma leve desconfiança, de que a D10 ficaria, assim, impecavelmente perfeita. Porque quando eu uso essa, às vezes eu dou uma leve estranhada, assim, de que fica meio, sei lá, ou meio amarelada ou meio esverdeada. Agora eu não estou me lembrando, não. Depende do dia que a minha câmera está. Porque a minha câmera já me deixou meio amarelada com essa base e também meio esverdeada. Mas tudo por causa do subtom, entendeu? Não porque a base oxida, essas coisas, não. É amarelada. Vocês estão percebendo? Eu acho que vai dar pra ver. Eu acho que a minha é a D10, gente. Entendeu? Eu vou tentar achar da D10 pra comprar, que agora é uma relíquia, né? A base da Bruna Tavares. Vamos ver se eu acho alguma aí pra poder comprar com uma data de vencimento boa, né? Porque é um outro problema também. Provavelmente o que a gente está tendo aí no mercado já deve estar, assim, bem próximo da data de vencimento porque não teve mais produção da base. Pele de milhões, né? Eu gosto sempre de passar o corretivo também. E aí eu tenho as duas fórmulas. Tanto essa fórmula aqui, que é a mais hidratante, que é a BT Skin Plush, como essa daqui, que é a BT Multicover. Eu tenho todas essas cores aqui de BT Multicover. E aí eu vou usar a D10 primeiro pra tentar dar uma leve consertada no tom da base. O Multicover, como o próprio nome já diz, você pode usar pra várias coisas diferentes. Você pode usar como corretivo, você pode usar como contorno, você pode usar pra iluminar, você pode usar inclusive como base, tá? Eu já usei várias vezes como base. E é uma cobertura alta. Então é um produto que a textura é mais grossa. Já o BT Skin Plush, não. É um corretivo mais fininho. Vamos ver se eu consigo dar uma calibrada aqui, uma equilibrada. Eu faço umas loucuras, né, gente? Acabei passando aqui o corretivo mais escuro na zona central do meu rosto. Dessa vez, ao invés de passar nas extremidades. Porque realmente eu quero trazer a impressão de que a minha base tá com o subtom certo. Se eu passasse o corretivo mais escuro só do lado de fora, na verdade ia aparecer do mesmo jeito. Porque essa técnica da base mais escura do lado de fora só funciona quando o subtom tá certo e o tom tá errado. Entendeu? Vou pegar agora o tom mais claro T5060 do Skin Plush. Ele não é tão claro, mas vai dar pra dar uma iluminadinha. Eu escolhi essa textura porque já que eu passei base, passei uma boa quantidade de corretivo pra não pesar muito a pele, né? Aí, ó. Deu uma iluminada boa. Uma iluminada discreta. Ai, eu gostei, hein? Eu gostei dessa pele. Que linda! Agora, vamos de contorno e a gente sela também a pele de uma vez. Inclusive, eu trouxe... Ah, tá. De blanco já tem tanta coisa aqui pra ver com vocês. Eu tenho muitas opções. Tô até confusa sobre o que eu vou fazer pra agora. Belíssimo. Além de esfumar super bem. Mesclando tudo, tudo. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça.